Jovem Resistência, apelado a Jovem Sira, onde criamos a paz, não estuda uma casa que contribui para o desenvolvimento nacional. Jovem Resistência, apelado a Jovem Sira, onde criamos a paz, não aproveita o que um ano que estuda e contribui para o processo de desenvolvimento nacional e Timor-Leste. Jovem Resistência, apelado a uma conferência da imprensa e a âmbito de celebração do aniversário do massacre em Santa Cruz, para dar a tornura de sintolo e a memória. Jovem Sira, é papel Jovem Sira, uma luta, liberta a pátria. Agora, Jovem Sira, a participação agora, a luta, libertação do povo, a desenvolver a ideia, sair da Itaússia com a Sira. Primeiro, a cria na paz, estabilidade, e a Sira usa artes marciais, usa grupo, para depois atacá-lo. Mensagem primeiro, uma que nem. E segundo, a Sira aproveita o que ainda não é, a sua tempo para estudar. Aproveita, a sua estuda, aproveita o recurso, o Estado facilita para a Sira. A República Democrática Timor-Leste. Agora, a jovem Sira tem a resistência, agora, a participação Sira é a luta para o desenvolvimento, luta para a libertação do povo, o Sikiak-Nomukit. Hoje, a jovem Sira é a desenvolvimento, a democracia, a partida do OOIN. A gente vai começar, a gente vai começar, para depois, quando o objetivo, a gente vai fazer a luta, a gente vai fazer a mão, a gente vai fazer a mão. O papel é agora, eu não quero, a amizade da resistência, a amizade da amizade, a gente vai fazer a amizade, a gente vai fazer a amizade da amizade, a gente vai fazer a maneira, a manobra política, a mesa são pomerçois de divergência política, a gente vai fazer a…" a gente vai fazer a unidade da queda, a gente vai ter a unidade da queda. E isso, Rinceluk, jovem da resistência de João Soque e o seu governo, a sua investição em Macaça não cria condição de agir para a jovem Cira, não devem contribuir para o desenvolvimento da União União. Não devem ser. Cira tem que ir em Macaça, o governo tem que criar condições de Cira, ou em busca meio junto para a sua condição de Cira. Para Cira, ele morre mais, ou criatividade mais, mantém no dia, e contribuir para o futuro. Todo o timor se falha, não. Desenvolvimento do Arafica, recursos humanos menos. Não devem ser. Agora, o que não devem ser? Como a Toruca, o que é a Luba, o que é a Luba, o que é a Luba. Muita estrutura, o que acontece? O que é o governo? Devem ser. O governo tem que ter a changeamento de patrimonio. O governo tem que ter a escolha de que se transforme. E a lei também tem que ter a escolha de seusщеis. O governo tem que ter a escolha de seus modelos e osso. Direito, quandoவam, o governo tem que ter a escolha de seus modelos. Então, o governo tem que ter a escolha um privado, Em vez de ver, em vez de ver.